Ai, que medo! Vamos sair daqui! Pessoal, por aqui! Acho que os despistamos. Por enquanto, pelo menos. Por aqui, pessoal! Ah, não! Um rio! Ah, poxa, poxa! Precisamos atravessar! Mas não temos muito tempo antes que os ursos nos encontrem! Já sei! Nós podemos flutuar pelo rio! Rápido! Todos procurando algo em que possamos flutuar! Achei um pedaço de madeira grande e plano! Ai, eu achei uma pedra! Eu achei esse pedaço de madeira curvado! Lembrem-se! Precisamos de algo que nos faça flutuar pelo rio! Qual vocês acham que vai flutuar? Ah, é? Bom, vamos testar as nossas ideias e ver qual flutua! Olhem! O que aconteceu com a pedra? Ela foi direto pro fundo! Acho que não podemos usá-la pra flutuar pelo rio! Ha-ha! Mas as duas peças de madeira estão flutuando! Podemos atravessar nelas! Darrington! Tadá! Essa não! O Darrington deixou a madeira pesada demais! Agora a água tá invadindo pelas bordas! O que está acontecendo aqui? Darrington! Você tá afundando! Pule! Olhem a madeira que o Darrington está agora! Ela está afundando ou flutuando? Isso! Ela está flutuando! Mesmo com o Darrington dentro, a madeira curvada tem as bordas elevadas que mantêm a água fora! Lá vem os ursos! Rápido! Todos pra dentro! Uhul! 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 Tchauzinho, ursos! Flutuando! Quartilha! A emoção! O nosso barquinho é genial Não tem buraquinhos, isso é tão legal Vamos, 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 juntos plantoar! Na água, nós vamos brincar! Vamos, 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 juntos plantoar! Na água, nós vamos brincar! Mesmo quando a correnteza vem No nosso barquinho tudo acaba bem Vamos, 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 juntos plantoar! Na água, nós vamos plantoar! Uhul! Nada vai nos impedir de acelerar Nós somos assim Preparamos corações Pra fortes emoções Fireplace! Vai lá! Fireplace! É a hora! Fireplace! Vamos ganhar força! Somos um belo time! Fireplace! Vamos correr! Fireplace! Ei, vamos por aqui É um atalho pra alcançar o esmagador Mas Blaze, tem uma caixa gigante bloqueando a rua Está tudo bem, nós podemos movê-la Precisamos usar um pouquinho de força Sempre que você puxa ou empurra alguma coisa, você usa força Está funcionando, Blaze Só mais um pouquinho de força É isso aí! Muito bem! E olha! Lá vão o esmagador e o picles, vamos? Ah, não vejo a hora de pegar aquele pistão Assim, vou ser o melhor Monster Machine Melhor até que o Blaze Ah, sabe esmagador Falando no Blaze, ele está... Bem, ele está quase que alcançando a gente O quê? Eu não posso deixar ele chegar primeiro naquele pistão Ele está sempre ganhando de mim É, mas o que você pode fazer? Quer dizer, o Blaze é tão rápido? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa pra impedir Uma coisa bem ruim Ah, esmagador, eu acho que você não deveria Ah, mas eu já sei, picles Eu sei o jeito perfeito de parar o Blaze Ele nunca vai passar De um robô pé grande Cuidado, Blaze! Uou! Heavybox! Aquele robô tem os pés bem grandes A cada passo que dá, ele gera uma força poderosa Precisamos de uma solução pra esse problema Antes que ele pise em nós Uh, eu tive uma ideia! Talvez o robô pé grande não possa subir escadas Porque os degraus são pequenos E os pés deles são grandes Vamos testar a nossa ideia e ver o que acontece A escada parou o robô? Não, ele subiu a escada tranquilamente Eu tive outra ideia Se talvez colocássemos algo grande e pesado no caminho dele Tipo... Latas de lixo As latas de lixo pararam o robô? Não, ele pisa com tanta força Que seus pés grandes as esmagaram É melhor pensarmos em outra coisa E rápido Talvez possamos fazê-lo cair Se os seus pés grandes de robô Pisarem em algo escorregadio Olha a frente Tem uma pista seca E uma pista molhada Qual das duas pistas vocês acham que é escorregadia? A pista molhada Isso! Quando a pista está molhada Ela pode ser bem escorregadia Vamos fazer um teste pra ver o que acontece Uou! A pista molhada parou o robô? Parou! Isso aí! Encontramos uma solução! E agora sabemos Robôs pés grandes caem Em pistas molhadas escorregadias Agora vamos nessa Precisamos pegar aquele pistão Antes que o esmagador pegue Yee-haw! Agora as ferramentas são minhas! Esmagador, dirigir de ré Não é muito seguro Seguro o quê? Eu tenho todas as ferramentas Tenho tudo, tudo, tudo! Ah, não! Agora a caixa de ferramentas está bem lá embaixo O quê? O Blaze está vindo pra cá Rápido, Picles Precisamos pegar a caixa de ferramentas Antes que o Blaze pegue Ah, pode ir sem mim Eu prefiro ficar... Temos que chegar até a caixa de ferramentas Antes do esmagador Ah, mas ele está muito na nossa frente Hum, parece que a nossa única chance de ganhar É colocando algo escorregadio no chão Assim não haverá fricção E poderemos escorregar até lá embaixo Ei, Blaze! Que tal isso? Ah, uma das bananas super escorregadias do esmagador É perfeito! Preparem-se E quando eu contar até três, gritem Escorregar! Um Dois Três Escorregar! Yeah! Uhul! O quê? Uhul! Te vejo por aí, esmagador! Nós conseguimos! Isso aí! Bela deslizada, Blaze! Eu não acredito que eles me venceram! De novo! Esmagador, eu não sei bem como te dizer isso Mas acho que seu escapamento pode estar... Quebrado! Está quebrado? Deixa eu ver Ah, não! Esmagador, acho que está esquecendo que conhecemos uma pessoa que pode te consertar Quem? A Gabi! É ela! Ela só precisava das ferramentas dela Consegue lembrar? Ah É Vamos lá, esmagador Siga-nos Espere por mim, esmagador! Darrington! Darrington! Olhe! Lá está ele Darrington! Blaze! AJ! Vocês conseguiram! Isso é estupendo! Eu sabia que vocês viriam me resgatar Ah, estamos contentes que esteja bem, Darrington Agora vamos te levar de volta para a acrobatomania Para você poder correr na superpista antes do esmagador Tá? Estou bem atrás de vocês Ah, Darrington? Por que não está nos seguindo? O quê? Eu não sei Eu só meio que não consigo me mexer É melhor descobrirmos o que houve Oh-oh O que foi? Darrington Você está congelado no gelo Congelado no gelo? Essa não Isso é horrível Não se preocupe, amigo O AJ e eu vamos dar um jeito de tirar você daí Precisamos encontrar um jeito de derreter esse gelo Exato E para fazer isso Precisamos que ele aqueça de alguma forma Já sei Podemos derreter o gelo Com um jato de superar quente E nós conhecemos uma máquina de soprar ar quente Um secador de cabelo Eu adorei Vamos lá Me ajudem a me transformar em um secador de cabelo gigante Primeiro eu preciso de uma bobina de aquecimento Para fazer com que o ar dentro do secador fique bem quente Para fazer uma, digam Bobina de aquecimento Bobina de aquecimento Perfeito Agora precisamos assoprar o ar quente para fora E para fazer isso Precisamos de uma ventoinha E de um motor que a faça rodar Para fazer um motor Gritem Motor Motor E para fazer a ventoinha Gritem Ventoinha 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 Aguenta firme Darrington Esse secador de cabelo está esquentando E está pronto para entrar em ação Está funcionando, Blaze Você está derretendo o gelo Olhem, o meu pneu está livre E o meu outro também Conseguiram Estou livre Obrigado, pessoal De nada, Darrington Nossa, quem será que fez esse som? Não fui eu Nem eu E não fui eu Então Deve ter sido ele Parafusetas Esse é o maior cardeno selvagem que eu já vi Vamos sair daqui Por aqui, amigos Sigam-me É isso aí Vamos nessa Mas que corrida É, mas Onde está o Darrington? Darrington! Essa foi boa, Darrington Toca o pneu Pessoal, eu estou farejando alguma coisa Eu acho que é A corneta da selva Onde está a corneta da selva? Isso, ela está ali Olha, ela está flutuando para longe E rápido A minha corneta da selva Nossa única chance é usar a super velocidade E ir super rápido Para me dar a super velocidade Digam Vai Blaze Vai Blaze Olha só, olha só Estamos alcançando Rebibocas Precisamos pegar a corneta da selva Antes que ela caia naquela cachoeira Não consegui Deixa eu tentar Parafusetas Essa não Está quase chegando na queda Eu estou quase conseguindo Aqui, listrado Segure-se em mim Consegui Ah não Está muito pesado Está fazendo o tronco perder o equilíbrio Para equilibrar Precisamos de algo do outro lado Que pese o mesmo que eu e o listrado A corneta da selva Posso usá-la para chamar meus amigos animais Eles podem ajudar no equilíbrio Está funcionando Lá vem os sapos Vamos ver se todos os sapos Têm o mesmo peso do Blaze com listrado Acionando o visor O Blaze com listrado pesam Onze E juntos todos aqueles sapos pesam Que número é esse? Três Isso Onze é maior que três Então não é o suficiente para equilibrar o tronco Rápido, listrado Assopre a corneta da selva de novo Olhem Lá vêm os papagaios E os macacos também Agora vamos ver quanto está pesando este lado Que número é esse? Nove Já é bastante Mas ainda é mais leve que o Blaze e o listrado Continue listrado Assopre a corneta da selva É o urso panda Quanto que os animais estão pesando agora? Onze Isso Eles pesam o mesmo que o Blaze e o listrado É isso aí Funcionou, listrado Seus amigos animais equilibraram o tronco Obrigado, animais Agora todos podem me seguir Essa não Temos que desligar esses robôs padeiros Antes que eles façam um grande estrago Vamos lá, AJ Podemos parar esses robôs padeiros Oh, 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 oh E enquanto vocês vão O esmagador e eu podemos ficar e limpar a bagunça Ah, eu preciso mesmo? Tá bom Eca AJ, pé na tábua Precisamos pegar os robôs padeiros Que nunca viajou Então lá vamos nós Vamos lá Um, dois, três Fight race Fight race Duvido me seguir Uhul Tem que correr assim Um, dois, três Fight race Fight race Um, dois, três e quatro Correr é um barato Vamos lá Vamos, players Muito bem, AJ Temos que parar aqueles robôs padeiros Antes que eles façam um grande estrago Vamos descobrir quantos robôs padeiros Precisamos encontrar O Clive tem essa quantidade de robôs Contem comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Uou São muitos robôs padeiros Onde será que eles estão? Blaze AJ É a nossa amiga Gabi A mecânica O que foi, Gabi? Eu preciso de ajuda Tem algo muito estranho acontecendo na oficina Ah É melhor darmos uma olhada Caramba Tem comida por todo lado Eu aposto que sabemos quem está fazendo essa bagunça São os robôs padeiros Cuidado A única maneira de parar os robôs padeiros É apertando os botões vermelhos para desligá-los Ei Eu sei como fazer isso Olhem só Eu fiz um estilingue Um estilingue arremessa coisas no ar Bem pensado, Gabi Podemos lançar essas esferas de rolamento E se acertarmos os botões vermelhos dos robôs padeiros Eles vão desligar Acionando o visor Visor Mostre-nos a trajetória Vejam só Essa linha é a trajetória da esfera Quando nós lançarmos a esfera Ela vai seguir esse caminho E cair ali Oh oh Mas a trajetória está baixa demais Se lançarmos a esfera agora Ela não vai acertar o botão de desliga Mude a trajetória, Blaze E agora vai acertar o botão de desliga? Vai! A linha vai direto nele Vamos Ajudem-me a lançar a esfera nessa trajetória Digam trajetória Trajetória Nós desligamos o robô padeiro Muito bem, Blaze Tem mais um robô padeiro ali em cima Rápido Vamos desligá-lo Essa é a trajetória Ela vai acertar o botão de desliga? Não Ela não vai longe o suficiente Agora ela vai acertar o botão de desliga? Vai! Vamos arremessá-la Digam trajetória Trajetória Essa foi por pouco Zeg ter que chegar até o ovo Mas pedra caindo muito grande Não se preocupe, Zeg Podemos dar um jeito nesse problema Vamos construir uma solução Precisamos de algo com uma grande cunha Para quebrar aquelas pedras Como... Uma máquina escavadeira-britadeira Ela é poderosa e atinge as coisas Com uma cunha para quebrá-las Ótima ideia Vamos! Vocês podem ajudar a me transformar em uma escavadeira-britadeira Primeiro precisamos da cunha É a peça com a extremidade pontuda que pode dividir pedras grandes Para fazer a cunha, digam... Cunha! Cunha! É isso aí! Agora precisamos de um pistão que vai para cima e para baixo Para acertar na parte reta da cunha Para fazer o pistão, digam... Pistão! Pistão! Ótimo! E por último, precisamos de um braço flexível forte o suficiente para mover a britadeira Para fazer o braço flexível, digam... Braço flexível! Braço flexível! É isso aí! Eu sou uma britadeira... Monster Machine! Uia! Vamos lá, pessoal! Vamos quebrar umas pedras! Ovo aguentar! Segue, amigos do Zeg chegando! Para chegarmos até o ovo, precisamos quebrar as pedras assim que as virmos Então, quando virem uma pedra, digam... Pedra! Pedra! Zeg! Funcionou! Zeg achar que tem mais pedras vindo Quebre elas, Blaze! Então, tá legal! Sempre que virem uma pedra vindo, digam... Pedra! 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 Olhem, lá está o ovo! Nós chegamos. O ovinho, sei que nunca deixar nada ruim acontecer com você. Vamos lá, pessoal. Vamos levar o ovo de volta para o ninho, onde estará seguro. Uau! Vocês resgataram o ovo. Isso foi incrível. Isso não foi incrível, esmagador? É, mas a ideia foi minha deles irem resgatá-lo. Então, eu sou um tipo de herói também, não sou? Não. Ei, pessoal, olhem só ali. Ninho do ovo, ninho do ovo. Estar vendo o ovo, você em casa. Assim como o Zeg prometer. Agora, hora de Zeg ir. Bonzinho, o ovo. Zeg sentir sua falta. Tchau, tchau, o ovo. Espera aí, Zeg. Olha! Hã? O ovo chocando! Essa eu quero ver. O ovinho, você não mais o ovinho. Você é um bebê carrodáctilo. E você é tão fofinho. Bebê carrodáctilo. Olha. Sua mãe tá aqui. E ela está muito feliz em te ver. Para ajudar o Gascuate a ter seu maior espio de todos, precisamos de frutinhas roxas o suficiente para encher o pote. Lembrem-se, a frutinha é roxa. Então, quando virem uma frutinha roxa, digam. Frutinhas roxas! Frutinhas roxas! Segure-se, Zeg. Muito bem. Conseguimos algumas. Mas ainda temos que encher o pote. Então, continuem procurando. E quando virem frutinhas roxas, gritem. Frutinhas roxas! Frutinhas roxas! Frutinhas roxas! Continue procurando. Quando virem mais frutinhas roxas, digam. Frutinhas roxas! Frutinhas roxas! Enchemos o pote inteiro! Socorro! Oh, oh! A nuvem de tempestade está quase na montanha de lama. Precisamos levar essas frutinhas para o Gascote super rápido. Vamos usar a super velocidade. Para me dar a super velocidade, precisamos dizer... Vai, Blaze! Digam comigo! Vai, Blaze! Socorro! Não tem ninguém? Ninguém que possa me salvar? Eu te salvo! Ah, não! Mas... Mas... Você é aquele monstro de lama que eu vi na floresta! Agora eu estou condenado de verdade! Aqui, Gascote! Pega! Peguei! Opa, espera! O que você vai fazer com isso? Eu vou mudar aquela nuvem para longe... Com um espirro! Você me salvou! Mas... Eu achei que fosse um grande monstro de lama. Monstro de lama? Não, eu não sou um monstro. Mas eu amo lama! Olha, eu acho que era melhor eu ter te conhecido antes de julgar você como um cara mau. Veja pelo lado positivo. Agora você e eu podemos ser amigos. Obrigado. Agora segure firme, meu amigo. Nós vamos descer. O quê? Ah, ele salvou o esbarrador. Pessoal, esse é o nosso amigo Gascote. E aí, amiguinhos? O Gascote veio brincar com a gente. Ah, é? Bom, você gosta de lama? Não, eu não gosto de lama. Eu amo lama! Vamos lá, pessoal. Vamos ficar elameados. Sabe, aquele ali é meu amigo Gascote. É, ele e eu somos amigões. Pega. 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 Pega.